Oi pessoal, tudo bem? Como vocês já viram aí, eu tô ao redor de malas, de roupas, de um monte de coisa. Eu não sei que dia esse vídeo vai ao ar, mas o fato é que nesse dia que eu estou gravando esse vídeo, eu estou preparando mala, fazendo mil coisas porque eu vou viajar. Mas não é sobre a minha mala de viagem especificamente que eu quero falar. Eu quero falar com vocês, assim, do jeito que eu tô mesmo, sem maquiagem, sem nada, vida real total, pra falar de uma coisa que sempre me pedem. Fê, por favor, faz um vídeo sobre o que levar pra Santiago na mala no verão. É um vídeo muito pedido. Eu já fiz vários vídeos aqui sobre malas. Eu vou deixar uma playlist aqui em cima, onde diz dicas de viagens, pra você conferir. Eu já fiz vídeos de como fazer uma mala menor, com um ótimo aproveitamento de espaço, com variação nos looks, mas uma mala menor. Eu já fiz vídeos sobre produtos miniaturas pra levar em viagem, truques para arrumar a mala. Já fiz vídeos de como levar maquiagens ideais pra viagem, que não vai ocupar espaço. Já fiz um monte de vídeo. E entre esses vídeos, eu também já fiz um vídeo sobre o que trazer pra Santiago no inverno. Só que como muita gente pensa que aqui faz frio o ano inteiro, ninguém acredita quando eu falo que faz calor. E faz calor. Então por isso que eu queria deixar isso claro de uma vez por todas, fazendo um vídeo aqui de como eu acho que você deveria fazer uma mala pra vir pra cá no verão. As temperaturas aqui, eu já falei disso no blog. Aliás, gente, qualquer pergunta que vocês queiram fazer sobre o Chile, qualquer uma, tem um monte de vídeo aqui no canal que responde. Mas principalmente aqui embaixo, ó, na caixa de descrição, eu vou deixar vários links que com certeza vai responder um monte de perguntas que eu sei que vão chegar nos comentários. Então antes de deixar sua pergunta, confira os links aqui embaixo, tá bom? E uma das coisas que eu sempre falo no blog é sobre o clima. Então quem já acessou o blog, principalmente o post FAC Chile, onde eu respondo mais de 80 perguntas dos leitores, já viu sua resposta por lá. Mas só pra vocês terem uma noção mais clara, de dezembro até final de março é verão por aqui. Assim como no Brasil, porque óbvio estamos na América do Sul, essa é a época do verão. Então as temperaturas em geral são máximas de 30 graus e mínimas de 11 graus. E aí nesse momento você deve estar pensando, ué, se a mínima é 11 graus, não é tão quente assim. Então eu tô certa, tô levando todos os casacos que eu posso. Meu bem, sinto te frustrar, mas você vai ter que tirar todos os seus casacos da mala. Esses 11 graus, eles são feitos na madrugada, você está dormindo, você nem sente. E às vezes faz um pouquinho de frio, que pra mim não é frio, que seria como uns 18 graus, 15 graus, bem cedinho, entre 7 da manhã, essas coisas. Horário em que geralmente o turista está dormindo. Quando ele acorda, que é lá pras 9 horas, de repente, já tá muito quente, pode acreditar em mim. Mas se você quiser, traz alguma coisa de leve, bem levinho assim, que eu vou mostrar pra vocês. Mas chega de falatório, eu vou mostrar as peças que eu acho que você deve trazer. E agora pelo menos você já sabe que o verão acontece na mesma época, e que também as temperaturas são essas, é um calor e é um calor seco. Então vem comigo que eu vou te mostrar essas peças. Um jeans, porque afinal jeans é essencial, combina com tudo, mas eu acho que um é suficiente, porque realmente faz muito calor, e acho que você pode aproveitar pra usar outras peças. Eu levaria também shorts, na quantidade que você achar ideal, pros dias que você vai ficar, mas eu acho que shorts é uma boa pedida pro calor que faz aqui. Realmente faz bastante calor, é um calor seco, então shorts vai te ajudar muito bem, e dá pra você compor com várias outras coisas. Blusinhas, regatas, frente únicas, tudo aquilo que você puder aí levar, pra ajudar a montar looks com os shorts que você já separou, com o jeans, de repente com alguma outra coisa que você possa levar. Enfim, a quantidade é você que determina. Como vocês podem ver, aqui realmente faz calor, a gente também tem verão, então é muito fácil fazer uma mala de verão pra trazer pra cá. E se você curte, é uma ótima estação também, pra você trazer os seus vestidinhos. Se o seu hotel tiver piscina, aproveita pra trazer o seu biquíni, porque vai ser muito legal pra você relaxar, pra aproveitar o calor que tem aqui. Mas é bom você saber, que é uma coisa que eu até já falei em vídeo, e no blog também, que se você for pra Valparaíso, ou Vinha del Mar, ou algum litoral aqui no Chile, saiba que o Oceano Pacífico é bem gelado, mesmo no verão. Então assim, leva uma roupa de banho, mas não se anime muito não pra entrar no mar, porque a água continua sendo gelada. Mas pro hotel tranquilo, pode trazer o seu biquíni, se você for homem, traga a sua sunga, de repente o seu short de banho. E aliás, todas as dicas que eu estou dando aqui, envolve, são roupas femininas, porque são minhas roupas, mas é óbvio que você homem vai adaptar pra sua realidade, é pra você ter uma noção de que realmente faz calor, e que dá pra trazer uma mala muito mais tranquila. E se você é daqueles que gosta de se prevenir, quando viaja, vai que, né? Vai que faz um frio, que tem um vento, alguma coisa assim. Se você é desses, legal, traz alguma coisa, mas não traz casaco, não traz luva, não traz cachecol, não traz nada dessas coisas, porque realmente você não vai usar. A única coisa que eu te recomendo, se você quiser trazer algo pra se proteger do frio, é simplesmente uma jaquetinha, tá? Como essa que vocês estão vendo, ou uma jaquetinha jeans, ou um moletom, alguma coisa leve mesmo, porque realmente não faz frio. E se você for para o sul do Chile, inclusive, também faz calor nessa época, não é necessário casaco, coisa pesada, nada disso, tá? Leve aí uma ou duas peças, assim, que você considere de frio, mas nada muito pesado, porque realmente tem verão, é quente, é seco, e é um pouquinho até abafado. Sapatos, se você for mulher, a única coisa que eu falo pra você trazer é sapatilha, rasteirinha, e um tênis. Eu não recomendo que você traga salto, por quê? Primeiro, porque Santiago é uma cidade plana, onde a maioria das coisas, se não todas, você pode fazer, ou a pé, ou de bicicleta, ou de metrô. Então, você vai andar bastante, você vai conhecer a cidade de verdade, se você andar. Então, é melhor que você traga sapatos cômodos pra isso. E aí você traz, na quantidade que for ideal pra você, enfim, eu sou uma pessoa muito prática, eu levo poucas coisas mesmo, seja uma mala de inverno, ou de verão. Mas esses são sapatos, pra vocês terem uma ideia. E vocês, homens que me assistem, com certeza vão conseguir aí, dentro das dicas que eu estou dando, adaptar a mala de vocês também. Mas, não precisa bota, não precisa nada, gente, nada de frio. Entre dezembro e março, tá? Entre o começo de dezembro, até o final de março, você não precisa trazer nada, absolutamente nada de frio. É claro que de acessórios, objetos de higiene pessoal, e outras coisas, você vai trazer o que você quiser. Mas o que você realmente não pode esquecer por nada, é um óculos escuro, porque realmente faz bastante sol, principalmente porque os passeios em Santiago, em geral, são todos no alto. Então, um óculos de sol faz total diferença. Você vai precisar também de um protetor solar, não esqueça de trazer. Muito leitor meu não acredita que o verão aqui é seco, e se dá mal. O verão é bem seco, é quente, e muita gente vai embora daqui com a pele manchada. Então, traga o seu protetor solar, não vacile com isso. E por último, uma dica super importante é a água. Para qualquer lugar que você for aqui, leve água para se hidratar o tempo inteiro. Eu já expliquei no blog, dá uma olhada lá. Aliás, eu vou deixar um monte de link aqui embaixo, gente, na caixa de descrição, para vocês planejarem bem a viagem de vocês, e que complementam as informações desse vídeo. E tem um post lá muito legal sobre como é a água em Santiago. Quem veio sabe que a água tem um sabor diferente, não é todo mundo que gosta, é bem diferente mesmo. E essa água dessa marca, ela é a que tem o sabor mais parecido à água do Brasil, tá? Eu diria até que é muito igual. Então, resumindo, essas são as peças que eu recomendo que você leve, e aí a quantidade é você que determina. Blusinhas, para você aproveitar ao máximo e combinar com tudo que você puder. Shorts, jeans, jeans ou de outros tecidos, que sejam leves e fresquinhos, um biquíni, de repente, para aproveitar uma piscina, um jeans, porque sempre vai com tudo, protetor solar, óculos de sol, sapatos bem confortáveis, e uma jaqueta bem leve, ou uma blusa leve, para você aproveitar, caso você ache que vá sentir frio em algum momento. Como vocês viram, uma mala de verão normal, que você faria para ir para qualquer outro lugar. Esqueça as botas, os casacos, qualquer coisa de frio, porque você realmente não vai usar. E traga algo bem leve, se você acha de frio, se você achar que é necessário, tá bem? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu disse no começo, qualquer dúvida que vocês tenham, antes de deixar os comentários ou perguntas, veja aqui embaixo nos links, porque com certeza muita coisa vai responder vocês. Eu já tenho um vídeo aqui sobre o que trazer no inverno, e agora tenho um vídeo sobre o que trazer no verão, e mais para frente eu gravo um vídeo do que trazer no outono, e o que trazer na primavera. Mas se você tiver muita curiosidade, lá no blog também já tem um post sobre o que trazer na mala para Santiago, em cada estação do ano. Espero que você tenha gostado, se você gostou, dê um curtir para mim, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo. Boa viagem, tchau!